Fala galera do Reino Subindo Games aí galera, beleza? Galera tão perto do Revan The Stuff e uma coisa horrível aconteceu. Antes de mais nada quero agradecer ao Central Nostalgia que deixou um comentário aí no post, tá? E que me alertou pra esse acontecimento, tá? Galera, aparentemente a Bandai foi hackeada, galera, tá? Sim, acabaram de hackear a Bandai, tem pouco tempo. Tentei me comunicar com meu amigo lá, mas ele tá em trampa essas horas, então ele não pode falar, tá? E não tem nada na comunidade por enquanto até onde eu vi, tá galera? Então sim, a Bandai foi hackeada, tá? O que eu consegui pesquisar aqui foi que vários dados criptografados foram roubados. A maioria dos dados de jogos e códigos, lembra que eu falei pra vocês galera? Tudo, tudo em relação a jogos, tudo hoje em dia a jogos, tudo que vai ser colocado online pra games, tudo é colocado em dados, tá? Em códigos, tá? Aqui do jogo, tá? E linha de código, desculpa, tava fugindo a palavra. São colocados em linhas de código. E essas linhas de código, galera, são que dão acesso ao jogo, tá? Eu já expliquei sobre a linha de código num outro vídeo meu, não vou me estender aqui. Então galera, o que acontece? Parece que a maioria das linhas de código dos games da Bandai foi roubada por esses hackers, tá galera? E é um grupo de hackers que tem costume de fazer chantagem. É o mesmo... não sei se são os mesmos hackers, mas são os mesmos... São hackers com o mesmo objetivo do que fizeram na TOE. São hackers que eles roubam as linhas de código, aí eles trancam essas linhas de código para que a Bandai não possa usar mais com criptografia deles. E aí eles fazem chantagem pra Bandai, tá? Pra que a Bandai libere essa linha de código pra somente então... Quer dizer, pra Bandai pagar eles, aí eles liberam a linha de código pra Bandai de novo. A Bandai pega a linha de código, coloca no servidor e somente aí a Bandai pode usar, galera. Agora, qual que é o problema? Primeiro, a Bandai é burra, mano. Cara, a Bandai tem que contratar alguém pra... Mano, virou festa, velho. Primeiro a TOE, agora a Bandai. Cara, isso destrói o nosso Legends, mano. Por causa desses caras aí, maliciosos. Acaba com o Legends, galera. A Bandai tem que contratar alguém pra proteger, velho. Primeiro a TOE. Agora, hackearam a Bandai. Galera, o que que pode acontecer no meio disso tudo? O Revenge Stuff amanhã pode ser cancelado. Calma, eu não tô falando que vai, mas pode ser que ele seja cancelado, galera. Porque se o Legends foi uma dessas linhas de código roubada, não tem como o TOE implementar ela na atualização. Acabou. Não vai... A grande probabilidade do Revenge Stuff não acontecer amanhã. Outra coisa, vai prejudicar a FighterZ, X-Noverse e por aí vai. Bandai, maioria... E outros jogos que a Bandai tem aí, de celular. Dokkan mesmo, pode ser um deles. E assim sucessivamente. One Piece, Naruto. Todos esses games, galera, podem ser prejudicados, tá, galera? Uma das coisas que eu tava lendo aqui, parece que sim. O anime, tá? Parece que tudo que tava acontecendo aí no mangá do Dragon Ball já estava sendo colocado em anime. E algumas coisas disso foi pega pelos hackers, galera. Olha só, galera. Olha o que acontece, galera, tá? Então, tipo assim, ferrou geral, tá? Tudo agora virou uma incógnita depois disso que aconteceu, galera. Não pode... Pode ser... Então já prepara seu coração aí. Pode ser que talvez Revenge Stuff seja cancelado, tá? Qualquer mais notícias eu dou pra vocês. É, não tá fácil pra Bandai nesse aniversário, não. Não tá memo.